Vai com o debochado Se quer sucesso Toma essa Ela tá tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Eu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso aqui eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Vem, 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 vem Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor 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 É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até... Se for... Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, 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 é amor 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 É amor